Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Danilo Figueiredo e eu estou aqui para mais um vídeo do canal. É isso aí efetivamente, esse é o primeiro vídeo em que a gente vai estar lançando conteúdo no canal e o canal, ele a princípio fala sobre as decisões da vida, principalmente a decisão que eu tomei que foi a decisão de imigrar para outro país, eu me mudei para Portugal. Não necessariamente significa que você pode estar querendo vir para Portugal, mas alguns motivos me fizeram vir para Portugal. O primeiro dos motivos foi a barreira da língua, o primeiro dos motivos foi a barreira da língua. Então eu vim para Portugal porque eu pensei o seguinte, poxa, pelo menos em Portugal eu vou falar português. Queridos, para isso que eu estou gravando esse vídeo agora, cinco coisas que você que ainda está no Brasil seria muito bom que você fizesse para que quando você vier para Portugal ou quando você imigrar para algum outro país, mas principalmente Portugal, que é de onde eu estou podendo falar, quando você vier para Portugal vão fazer a diferença para você. E é muita diferença. Então são cinco coisas que vão fazer a diferença na sua imigração. A primeira coisa que eu quero dizer para você já é sobre a língua. Então é, estude uma língua estrangeira. Estude uma língua estrangeira. Inglês, espanhol, francês, estude. Sabe por quê? Porque se você pensa que você vem aqui só para falar português, você está muito enganado. Fora o fato de que o português de Portugal tem suas diferenças muito grandes da nossa língua. E nós é que temos que nos adequar ao sistema, a maneira deles de falar para que a gente possa então estar integrados, inseridos nessa sociedade. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte. Então, primeira coisa, aprenda uma língua estrangeira. Estude, dedique-se, aprenda. Isso é necessário. Você vai precisar disso. A segunda coisa, pode parecer que não tem muito a ver, mas tem. A segunda coisa que eu quero que você compreenda é, tire sua habilitação. Se você está no Brasil e você ainda pode pagar pela sua habilitação, tire aí. Porque ela pode fazer uma diferença muito grande aqui para você. Não só na questão do deslocamento. Porque quando você vai de um lugar para o outro, às vezes, se você conseguir ter um carro é uma coisa muito boa, sim. Mas eu estou falando principalmente porque a tua habilitação, ela pode ser a fonte de um emprego aqui para você. E alguns empregos você pode não conseguir, simplesmente pelo fato de não ter sua habilitação. Então, a primeira coisa é, aprenda uma língua estrangeira. A segunda coisa é, tire sua habilitação. Não vem com esse pensamento, tipo assim, Ah, a pessoa com quem eu estou indo já tem habilitação. Então, tá bom. Não, não tá bom. Você tem que ser a sua, ele tem que ter a dele. É assim que as coisas têm que ser para que tudo vá por um caminho melhor para você. Para um caminho um pouco mais fácil. Habilitação é muito importante nesse país. E a habilitação brasileira, ela é 100% aceita aqui em Portugal. Totalmente aceita. Se você tirar a habilitação e ela tiver validade por 10 anos, pelos 10 anos que ela tiver validade no Brasil, ela vai valer aqui em Portugal. Terceira coisa. Então, a primeira coisa é, aprenda uma língua estrangeira. A segunda coisa é, venha com a sua habilitação. Beleza? A terceira coisa é, prepare com muita atenção os seus documentos, porque você vai iniciar uma nova vida. E sobre esse terceiro tópico, futuramente eu vou gravar um novo vídeo, tudo bem? Falando só sobre os documentos que eu separei para que eu viesse para Portugal. Quais eu apostilei, quais eu não apostilei, quais eu nem precisaria ter trazido, tudo bem? Então, a gente vai gravar um próximo vídeo aí no canal falando só sobre documento. Então, a terceira coisa que você precisa fazer é, preparar bem os seus documentos para o que você vai precisar aqui para iniciar uma nova vida. A quarta coisa, prepare-se financeiramente. Você vai precisar de dinheiro, sim. Com certeza você vai precisar. E você tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, fazem o montante do dinheiro parecer grande contando com o valor da passagem. Mas não. A passagem é só o que vai te trazer para cá. Quanto dinheiro você vai ter depois que você chegar aqui é que vai fazer diferença para você. Então, prepare-se financeiramente. E é óbvio que esse assunto da quantidade de dinheiro também vai virar um novo vídeo do canal. Desse vídeo já vão sair mais dois, tudo bem? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre documentação e vou fazer um vídeo falando sobre a parte financeira. Então, primeira coisa, aprenda uma língua. Segunda coisa, tire sua habilitação. Terceira coisa, prepare muito bem seus documentos. Quarta coisa, tudo bem? Prepare-se financeiramente. E agora é a quinta coisa, que é a principal de todas elas. Prepare-se psicologicamente. Você está vindo para uma outra nação, com outros costumes, com pensamento totalmente diferente, com visões de linhas de trabalho totalmente diferentes. E você precisa amadurecer para esse pensamento. Não venha pensando que tudo serão flores e tudo será fácil. Não venha pensando que porque você tem um diploma no Brasil, que o seu diploma vai ser absolutamente reconhecido aqui. Alguns serão, outros não serão. É isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero que você comece a analisar. Então, prepare-se psicologicamente. Prepare-se para estar longe dos seus entes queridos, dos seus parentes, às vezes dos seus pais, às vezes dos seus filhos. Prepare-se para estar longe das pessoas que você ama, porque é assim que as coisas vão acabar acontecendo. Tudo bem? É claro que a internet é um excelente veículo de comunicação. Sim, ela é. É bom, sim, você falar com seus pais por vídeo. É bom você falar com sua família por vídeo. É bom você falar com as pessoas que você ama por vídeo. É bom você mandar um áudio. É bom você ouvir a voz. É bom. Mas prepare-se psicologicamente. Porque um dos maiores motivos que as pessoas estão voltando para o Brasil é porque não vieram psicologicamente preparadas nem para a rotina de trabalho, nem para a maneira como deveriam proceder aqui, nem para as dificuldades que poderiam enfrentar. E é isso que tem derrubado muita gente. Tudo bem? Então esteja preparado psicologicamente. Força aí. Porque mudar não é fácil para ninguém. Essa mudança demanda muita força mental, física, muito equilíbrio. E é isso aí. Qualquer coisa falem comigo, podem mandar mensagem. Se puder aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas recomendações. E para quando eu gravar o vídeo do documento, já vai estar o sininho ativado. Para quando eu gravar o vídeo da parte financeira, financeira, do quanto você é bom trazer para você se manter aqui, ou como eu fiz, porque é disso que eu posso falar, você já vai estar preparado. Valeu, gente. Grande abraço. Até o próximo vídeo.